Opa, beleza? É um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo. Aqui quem fala Isaías do canal Desenhista de Retrato. Tudo bem, galera? Tudo bem com vocês? Tô muito contente, muito feliz de estar mais uma vez aqui fazendo um vídeo pra vocês, tá? Tem gente falando, ah, Isaías sumiu, Isaías abandonou o canal. Não, 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 jamais, jamais abandonou esse canal. Eu estava demorando pra fazer vídeo, por quê? Porque eu tô elaborando aí umas vídeo-aulas bacanas pra me postar no Instagram. Eu tô fazendo vídeo-aula aí de um minuto. Alguns conteúdos é meu, outros conteúdos são de uma gringa, né? Uma gringa, pedir permissão, autorização pra postar lá no Instagram. Então fique ligado. De vez em quando eu tô postando vídeo lá de um minuto. Então se você não segue lá, já segue. Agora não, espera um pouco. Depois você segue lá no Instagram e vê o último vídeo que eu postei lá. Bacana, um minuto. Dá pra você aprender aí muita coisa, ok? Na mesma vídeo-aula eu vou colocar ela lá no Instagram de um minuto, tá? E você vai poder fazer ela em preto e branco com o lápis 6B ou 4B, qualquer lápis que você quiser. Lápis comum, tá? Porque eu vou editar, vou colocar em preto e branco. E no meio desse vídeo, você precisa ver o vídeo, tá? No meio desse vídeo eu vou mostrar pra você como que você vai fazer lá, tá bom? Tá isso aí, tamo junto. Vamos correr pra cima, vamos correr pra cima. Ok? A gente vai aqui apagar um pouco dos riscos que a gente fez aqui, só pra ele ficar mais leve, pra não ficar comprometendo muito aí no lápis, lápis de cor, ok? Aqui no começo, onde tem um brilho na referência, tem mais ou menos uma claridade, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai... Os movimentos que a gente vai estar trabalhando nesse cabelo, vou estar fazendo aqui pra vocês uma demonstração aqui em outra folha. O movimento que a gente vai estar fazendo no cabelo, vai ser esse movimento aqui, ó. Um bocado de S. S e C ao mesmo tempo, tá? S e C ao contrário. C de um lado, C de outro. Esse é o movimento que a gente vai trabalhar. Deu pra entender, mais ou menos? Tá? Eu faço um 8, eu faço um C, eu faço um S. Percebe? Faz esse movimento aí em uma folha, antes de você ir pro seu desenho. Tá? É um C, um S, um Z. É esse movimento que você tá vendo aí, beleza? Beleza? Aqui em cima tem um brilho, mas, né? Como eu falei. A gente vai fazer aqui com o lápis laranja. Beleza? Amém. Amém. C e S . Não tem regra. C e S . C e S . Não existem regra. É aleatório. É umas cobrinhas. É um 8. Você vai fazendo esses movimentos aí. Assim, ó. É aleatório. Agora você dá uma pressionada em alguns pontos. Você percebe que conforme a referência aí eu vou vendo alguns lugares que é mais escuro, entendeu? Eu simplesmente aperto um pouco. Tem umas pontinhas aqui. Deixa os pontinhos brancos. Deixa os pontinhos brancos. Amém. 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 Agora a gente vai dar mais uma pressionada aqui deixando esses pontinhos branco. Tá. Se você tiver uma caneta branca. Você pode fazer tudo. Depois você vem fazendo os pontinhos. Os maiores ou os menores. Mas provavelmente você não tem. Você faz o que eu estou fazendo aqui ó. Dá mais trabalho né. Na verdade. Mas você vai deixando aí. Os pontinhos. Que é um brilho né. Alguma coisa. Um brilhozinho aí. Pra ficar mais. Legal. É o segredo é esse. Você aperta mais em um lugar. Esfoga mais em outros. Você vê aí ó. As vezes eu escureço. As vezes não. Ah. Aí você vai fazendo esse. Esse. Essa tonalidade aí. Aleatória né. Percebe que. Você vai fazendo. E vai tendo um resultado né. Vai formando né. Você percebe. Que vai formando aí um resultado legal né. Os riscos. São esses que você está vendo aí. Tudo doido. Hum. Um S. Um C. Um Z. Ao contrário. Um C. Ao contrário. É. Então não tem. Um. Eu não estou aqui. É porque eu já acostumei tanto com esse movimento. Que eu não estou. Pra mim aqui eu estou fazendo nada com nada. Entendeu. Estou só arriscando aqui. Você pode também fazer isso. Faz uma tentativa. Faz uma folha. É. Aí antes do seu desenho. Igual eu ensinei no começo. Faz esse exercício aí. Essa brincadeira né. Aí você vai aqui ó. Tem lugar que você aperta mais. Tem lugar que você deixa mais folga mais. Vai criando esses efeitos. De volume né. Baixo. Alto. Aqui já seria uma pessoa ruiva. Tá bom. Olha que bacana. Você já pega essa dica aí ó. Aí depois hein. Uma pessoa ruiva aqui. Eu ia fazer o que aqui. Eu ia pegar um lápis depois. Vermelho né. Aqui ó. E ia dar uma. Pincelada aqui por cima. Ia fazer alguns efeitos aqui. Ia ficar bem bacana. Depois eu posso fazer uma videoaula aí. Uma pessoa. Albina. Parece que tem pedido viu. Parece que uma pessoa pediu aí. Pra mim fazer. Um desenho. Uma pessoa. É. mais ruiva. E aí. E aí. E aí. E aí. Ok. Agora você pega um local aí. Mais. Mais. Fixo. Mais duro né. E a gente vai fazer aqui. É. Alguns. Alguns. Efeitos de mais escuro. Ainda continuando usando aí. O. Lápis marrom tá. Isso aqui é um acabamento. Que faz toda a diferença aí no seu desenho. Então como eu tô no meu lápis preto da fábio acabou. Então eu vou fazer o que? Eu vou substituir pelo lápis 6B. A gente não pode parar no desenho. Desistir tá. A gente tem que fazer. A gente tem que ficar. A gente tem que ficar. Se virar uns 30. Vamos dizer assim né. Então vamos continuar aqui com o lápis 6B. Mas se você tem aí. Mas se você tem. Se você tem. Se lápis preto. Então. Você pode continuar com o lápis de cor preto. Então vamos lá. A gente tem que ficar. Olha só Eu falei no começo do vídeo Sobre Lá no Instagram Que eu estou publicando vídeos lá de Um minuto Esse aqui vai estar lá dentro Como eu falei Em preto e branco E você vai estar usando o lápis 6B Esse lápis que eu estou usando aqui agora Ou 6B ou 4B ou lápis comum Também não tem problema Mas você vai usar um lápis só A diferença é quando você for fazer Essas partes laranjas aqui Lá você vai fazer simplesmente Você vai fazer mais claro com o mesmo lápis Mas você não vai pressionar muito E essas partes mais escuras que você está vendo aqui Você vai Pressionar mais o lápis Para ele dar essa tonalidade mais escura Simples assim E aí 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 E aí